Alô, você que vai aí para os primeiros encontros com o homem já pensando na cara do filho de vocês. Eu já vi falar isso aí, um aplicativo que você faz o match das fotos, essa coisa toda e vê como é que vai ficar a cara da criança. Não dá, gente, no primeiro encontro a gente tá fazendo isso, né? E por mais que a gente não fale isso para o cara, que é claro que a gente não vai falar isso, é segredinho entre as meninas, isso rola o quê? No almoço, quando você tá com as suas amigas. Mas ó, isso aí é o que faz o cara sumir e você vai descobrir por quê. Eu sou Luísa Vono, eu sou criadora do movimento Mulheres de Impacto. Eu torno você uma mulher segura, uma mulher confiante, para que você aprenda a ser estratégica na sua vida amorosa também e não só na sua vida profissional e não aceite esses comportamentos ruins dos homens, porque você merece um relacionamento incrível. Então agora eu vou te revelar esse segredo que tá aí te prejudicando e afastando os caras de você. Quando você começa ali nos primeiros encontros, especialmente quando é um cara legal, um cara que você tá percebendo assim, pô, vale a pena investir nesse homem, você entra numa certa ansiedadezinha. E por mais que você esteja aqui assistindo meus vídeos e aplicando as estratégias, as técnicas que eu ensino aqui, o que acontece é que isso é tudo da boca pra fora. Agora, aqui dentro, dentro de você, na essência, lá no fundo, você não sente isso. Você não sente a leveza daquele encontro. Você não tá conectada com você, sabe? E aí, essa ansiedade de, ai, será que agora vai? Será que com esse vai dar certo? Ai, será que finalmente eu vou namorar alguém? Eu não aguento mais, tô cansada. Não são esses pensamentos que vêm pra gente? Como por dentro não tá refletindo o que você tá fazendo fora, tá jogando cabelo, tá flertando, tá fazendo perguntas poderosas, mas aqui dentro tá na ansiedade. E a ansiedade te leva pro que eu chamo do modo desespero. Modo desespero ativar. E esse modo desespero ativar, o que ele faz é emitir pro outro, pra esse cara, que você tá saindo com ele ou trocando mensagens, o seu, a sua ansiedade, o seu desespero e a sua vontade de que aquilo dê certo logo. A vontade de saber se é com ele. Ai, e agora? E agora? Ai, amiga, ele me ligou. Amiga, ele mandou mensagem. Amiga, o encontro foi incrível. Amiga, ele me buscou em casa. Amiga, ele pagou a conta. Não é assim que a gente faz? E isso tudo, por mais que você não mostre isso pro cara, você chega no encontro, né? Aquela andadinha, assim, Gisele Bündchen, senta na cadeira, postura ereta. No fundo, não tá leve. No fundo, você tá realmente querendo saber onde é que isso aqui vai dar. Então, o que acontece? Por mais que você não fale pra ele que você usou o aplicativo pra fazer o match das fotos e ver a cara do filho de vocês, por mais que você não conte pra ele que você stalkou todas as redes sociais dele e achou as fotos da família dele e viu que a família dele é incrível, é linda e que isso também vai gerar bebês bonitos pra vocês. Por mais que você não conte nada disso pra ele, você é pura energia. Você, o cara, tudo, tudo que tá aqui é energia. Não sei se você acredita nisso ou não, mas eu acredito. E aí, você passa essa energia do desespero pro cara. Mesmo que você esteja tentando fingir que tá tudo bem, fingir que tá plena, mesmo que você esteja disfarçando, você emite essas ondas de energia de desespero. E aí, esse cara vai se afastar. E não é só ondas de energia de desespero, algo não palpável. As suas atitudes refletem esse desespero também. Porque talvez você comece a mandar mais bons dias, mais boas noites, você comece a convidar mais pra estar com você. E isso começa a ser incompatível com o momento de vida que vocês estão ali. Momento de vida não, mas o momento dos encontros, ou o momento dessa fase de se conhecer que vocês estejam. Acaba que os seus comportamentos revelam também essas atitudes, por mais que você tente disfarçar. E aí, um ponto importante é o seguinte, isso aqui você não sabe, isso aqui a Globo não mostra. Mas o fato é o seguinte, os homens estão avaliando os encontros. E eles avaliam cada encontro. Ele tem lá os critérios dele, tá bom? A mulher não, é como se ela já tivesse decidido, a partir do primeiro encontro ou do segundo encontro, que aquele já é o cara da vida dela. E aí, como ela já decidiu, então tá tudo certo ela convidar o cara pra fazer tudo, tá tudo certo dar presente, tá tudo certo chamar de nome bonitinho, tá tudo certo mandar várias mensagens, porque na cabeça dela já tá tudo certo, já tá resolvido, ele é o cara. E aí, eu vou te mostrar aqui nesse gráfico, como essa diferença afasta o cara. Porque enquanto ele tá avaliando se faz sentido estar com você, se você atende os critérios que ele tem pra um relacionamento, você de outro lado, é como se você já tivesse avaliado, ou não tivesse critérios, e na verdade, a maior parte das mulheres não tem critérios, ou tem critérios errados pro cara ser o parceiro de vida dela. E aí, o que acontece nesse caso, é que cria essa distância, e essa distância é que faz o cara perceber que vocês estão em momentos diferentes, avaliando coisas diferentes, e ele não vai ficar nessa relação. Então, imagine uma matriz, em que você tem, em um dos eixos, os encontros, ou seja, o tempo que vocês estão se conhecendo, e o outro eixo seria a empolgação, o sentimento, e consequentemente, o investimento que tá sendo colocado ali. No primeiro encontro, o gráfico da mulher já é um gráfico ascendente, já é um gráfico que tá bem inclinado. O do cara não, o cara é o primeiro encontro, então, o investimento, a empolgação dele, o sentimento, é mais baixo. E a cada encontro, ele vai avaliar, e ele vai, se ele tá gostando, aquilo aumenta um pouquinho. O da mulher, o negócio sai da matriz, sai da folha de papel, né? E o negócio cria realmente uma distância. Então, um tá indo aqui bem baixinho, quase próximo da linha do zero, porque é ao longo do tempo que eu conheço alguém, é ao longo dos encontros, né? Na cabeça do cara, ele pensa isso. Eu não sei como é que essa mulher, nos dias, nos piores dias dela, eu não sei como é que ela é quando ela tá com as amigas dela, e ao mesmo tempo ela tá comigo, eu não sei como é que ela é 24 horas por dia juntos. Então, ele percebe que o conhecimento que ele tem, o investimento e a empolgação dele, tá ali crescendo numa crescente normal, vamos dizer assim. O da mulher é muito ascendente e desproporcional na cabeça dele pro momento que eles estão. Então, essa diferença, quanto maior vai ficando essa diferença, mais o cara tende a afastar, porque ele percebe o seguinte, ela já decidiu algo que eu não decidi ainda, né? Então, talvez a gente não esteja no mesmo momento, talvez a gente seja incompatível, talvez ela esteja muito empolgada e procurando algo que eu não vou atender. Então, esse cara some e ele se afasta. Então, perceba aí, nos seus encontros, quando você tá conhecendo um homem, qual é o nível de desespero que tá vindo da ansiedade que você sente. E comece a trabalhar, em primeiro lugar, essa ansiedade. Aprenda, então, a olhar pra cada encontro como sendo um encontro e avaliando principalmente esse encontro e esse homem com quem você tá saindo. Pensando que não é uma decisão certa ainda, porque você não conhece nada sobre ele. Cara, e essa coisa da mentalidade de que você tá avaliando esse homem é tão importante, tão importante, que isso é o primeiro módulo do meu curso, primeiro, segundo, terceiro. Todas essas etapas estão sendo abordadas, inclusive, no meu curso completo, né, que é o Mulheres de Impacto, porque a gente tem que mudar essa ideia de que se eu encontrei um cara que parece legal, ele é o homem da minha vida. Isso é muito romântico, é muito romantizado, é muito filme de Hollywood que já não funciona mais, porque nem os filmes da Disney, nem as princesas da Disney estão sendo mais produzidos, né, como era antigamente, no caso da Cinderela Branca de Neve, que esperava um homem aparecer pra vida ser incrível. Nem os filmes de hoje estão reproduzindo isso mais, mas muitas mulheres ainda continuam escolhendo parceiros de vida apenas com um critério muito baixo de tipo, ah, é porque ele me ligou, ah, porque ele quis, porque ele pagou a conta, porque ele abriu a porta do carro. Isso não é suficiente pra ele ser o seu parceiro, percebe? Isso é tão importante que eu tenho... No módulo 1, eu ensino só sobre critérios, né? Quem é esse homem? O que é respeito? O que você aceita? O que você não aceita dentro de um relacionamento? Mostrando pras mulheres o tanto que o critério tá baixo. E porque o critério tá baixo, os homens fazem o que eles querem. Porque nós é que ensinamos o outro a nos tratar. Então, ó, se faz sentido pra você isso que eu tô falando, essa coisa da mentalidade de avaliar o cara, que é uma coisa que os homens já fazem com você, tá bom? E é por isso que eles saem da relação. Eles percebem, ih, isso aqui, ó, essa mulher não é... não rola, não vai rolar. Então, a gente tem que começar a ter essa mentalidade também. Parar com esse negócio de ficar esperando e começar a ser mais ativa, proativa na nossa vida amorosa. Se faz sentido isso pra você, você tem a oportunidade agora de entrar no curso Mulheres de Impacto. As inscrições estão abertas e é por pouco tempo. Então, só durante essa semana. O link tá na descrição do vídeo. Clica lá pra você conhecer mais sobre o curso. E, claro, deixa seu like, deixa seu comentário aqui. Manda esse vídeo pra uma amiga também, pra que ela possa repensar aí a forma de escolher um parceiro. Tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.